Fala pessoal, estamos começando mais um programa Rock On. Mais uma vez, saudações a todos, eu sou o Marco Nel. Hoje falaremos de lançamento no Rock On. Antes de começarmos, eu peço para você que curte o nosso trabalho, que deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bom, agora eu passo a bola para o meu amigo Cris Campos, para as suas saudações iniciais. Fala, Cris. Fala, Marco. Beleza, Fura? Beleza. Fala, pessoal. Mais uma edição do programa Rock On. Estamos aqui de novo. Hoje falando do lançamento. Cara, que eu falei para você, Marco. Surpreendi. Puta disco legal, meu. Eu não tinha ouvido mesmo, como é lançamento. Eu não tinha ouvido, foi a primeira para fazer o programa que eu ouvi. Puta disco legal. É discão mesmo? Puta aí o disco aí. Manda bala, Marco. Bom, nesse programa nós falaremos de Carpe Diem, o novo disco do Saxon, um dos grandes expoentes da nova onda do metal britânico. A banda está em atividade desde 1970, com outros nomes variando, até que em 1978 eles passaram a se chamar Saxon. Desde então a banda nunca encerrou atividades. Lançaram na sua carreira uma quantidade enorme de discos. Carpe Diem é o 25º disco de estúdio do Saxon. Daquela formação de 1978 continuam na banda o vocalista Beef Byford e o guitarrista Paul Quinn. Além deles, hoje em dia integra na banda o baterista Nigel Glocker, que, entre idas e vindas, está na banda desde 1981, já há muito tempo também. O baixista Nibs Carter, que também já está há muito tempo na banda, desde 1988. E o guitarrista Doug Skerritt, que entrou em 1995. Bom, o Saxon passou por praticamente todas as fases do metal, desde o início. E, salvo uma guinada para um som mais hard rock na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, eles sempre mantiveram a identidade musical fincada no heavy metal. Então você tem discos como Strong Arm of the Law, The Nium Leather, Power and the Glory, além do clássico ao vivo Eagle Has Landed, que ajudaram a moldar o metal mais tradicional e fizeram com que o Saxon se tornasse uma das grandes bandas clássicas do estilo. Mas hoje a gente está aqui para falar do novo disco da banda, lançado em fevereiro de 2022, o Carpe Diem. Cris, o que você achou aí do Carpe Diem, disco novo do Saxon? Cara, Marco, que nem a gente conversou um pouco nos bastidores aí, como você falou, 25º disco do Saxon. Cara, eu não tinha ouvido, não tinha ouvido ainda, por ser lançamento, mas eu não tinha ouvido, ouvi por causa do programa mesmo. Cara, eu achei bem louco, bem louco mesmo, Marco. Puta, disco legal. Legal mesmo. Bem produzido, os timbres da guitarra, legal pra caramba. Eu já até deixei anotado aqui umas músicas que eu achei bem legal. E você citou aí da fase hard rock deles, cara. Cara, eu até acho legal aquela fase hard heavy deles assim. Eles voltaram em, acho que foi em 95, 96, com aquele Dogs of War. Isso, isso. Esse disco é legal, esse disco eu tenho também. Legal, já é mais pesado, né? Esse disco é o Metal de novo. Então, até aí, cara. O que é legal do Saxon, você vê, manda Saxon, Judas, que os caras estão velhos e tem a mãe de fazer um som ainda, cara. Não regaram, não, faz um pouco. E esse play do Saxon foi falar pra você, cara. Foi um puta play legal. Eu ouvi duas vezes, que eu falei, cara, fui ouvindo assim, falei, fazendo mais anotação pro programa aqui. Puta disco, cara. Puta produção, os tipos de guitarra pesado. E legal, cara. Vamos falando sobre o disco aí. Marco. Bom, eu vou fazer aqui uma análise rápida do disco Música a Música. O disco já começa bem pra caramba com a música título. Carpe Diem num estilão característico do Saxon, um metal clássico ali na veia, né? O disco, ele segue na mesma pegada com Age of Steam, que é outra com a batida que eu, particularmente, eu acho que ela lembra aqueles momentos clássicos do Saxon, tipo Power and the Glory mesmo, assim. Parece que o riff lembra meio Judas, cara. É. Mas o Saxon sempre teve uma influência. Judas sempre foi uma influência forte no Saxon, né? A próxima música, eu acho, a Pilgrimage, ela tem uma hora mais épica, assim, né? É um som mais arrastado. Mas, eu não sei se chega a ser uma balada, mas é mais arrastado. Eu acho que lembra uma pegada mais da Broken Heroes, assim, né? Que, inclusive, você falou da época mais hard do Saxon, né? Eu acho que essa música puxa um pouco essa fase aí. The Busters, na sequência, vem bem mais pesada, já na linha do que o Saxon produz hoje em dia, né? Aliás, o Saxon, é bom lembrar, como o Cris falou, é uma banda que, um caso raro, né? De banda que, com o passar dos anos, ela foi ficando mais pesada, né? Depois, claro, eles começaram pesados, tiveram aquela caída, vamos dizer assim, né? No peso, né? Ficaram mais hard rock, hard and heavy. É, mas um monte de banda, né? Um monte de banda, né? Foi aquela fase dos anos 80, não teve jeito, né? Tem o turma aí do Judas, né? É, tem, várias, várias bandas. Deram uma guinada aí e depois voltaram, né? No caso do Saxon, voltou a ficar mais pesado e cada vez mais, que, claro, nunca é ruim, né? Remember the Falling, que é a próxima música, ela é mais uma na pegada do Saxon clássico. E aqui eu vou falar uma coisa, Cris, não sei se você vai concordar ou não, mas o Saxon não tá correndo risco nenhum nesse disco. E eu acho que ao adotar essa postura, meio que paradoxalmente, acaba correndo um pouco de risco, né? Porque se analisar friamente, o disco é bem linear. Grande parte das músicas, ele tem essa batida, assim, que é semelhante a músicas clássicas do Saxon, tipo a Power and the Glory mesmo, que eu já citei aqui. Aliás, até o riff da All for One, mais pra frente, eu acho que lembra um pouco a Power and the Glory. Eu ia falar isso também. Eu acho que eles esperaram o Power and the Glory, ouviram dez vezes de novo, e começaram a meio que... Mas... É... Puta disco. Mas, então, é aí que tá aí, onde vai chegar. Eles correram um pouco de risco, porque, assim, era muito fácil do disco acabar saindo um negócio meio mesmice, assim, né? Que cansasse ao longo da audição, né? Tipo, você vai ouvindo o disco, vai ficando meio... Pô, vai pra terceira, quarta, quinta, já começando a cansar. E eu, particularmente, eu achei que não foi o caso, né? Porque, ó, que nem isso. Você continua. Depois dessa... Remember the Fallen, tem Supernova, que é outra das mais pesadas, que ela é mais acelerada. Não chega a ser o Speed Metal, mas ela é bem mais pesadona, né? Mais acelerada. Lady in Grey já reduz de novo, né? Aí aquela questão da dinâmica, né? Que a gente falou em outros... Em outros discos, né? Que eles sabem... Souberam levar bem. Né? Depois da Lady in Grey, que dá uma reduzida, All for One, que a gente acabou de falar. Aí tem Black is the Night, que é mais cadenciada de novo, e termina com a música mais paulada do disco, que é a Levy on the Limit. E as letras, eu achei que, vendo assim, elas não fogem muito do que aquele habitual, né? Das bandas de metal, né? Outra coisa que eles não quiseram inovar em nada. A música título, por exemplo, fala de Império Romano, Age of Steam fala de avanço de tecnologia, Dan Busters é Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, nada de novo, liricamente falando. E aí, Cris, você tem alguma música aí que você queira destacar? Cara, o que você falou agora é legal. Não, eles não fizeram nada de novo em questão de letra, é o mesmo tema que eles sempre usaram, mas pelo menos, cara, eles não quiseram fazer nada novo e não fizeram besteira. Exatamente, né? Fizeram o que sabe fazer, exatamente. Isso é muito positivo. Cara, você falou das músicas que eu marquei, eu marquei algumas aqui, praticamente, quase o disco inteiro, cara, porque eu tô marcando ouvindo e marcando, cara. Carpeginha abre com aquela introduçãozinha lá, que é legal também. Dan Buster, Black Bootha Song, Ah, Remember the Fallen que você falou agora há pouco, mas, cara, a mais legal, todo o disco, o inteiro, é legal, cara, é legal, é que nem a gente fala, você põe o disco e deixa rolar, cara. Eu ouvi duas vezes, acabou, pus de novo, é porque eu não tenho ainda, eu ouvi no YouTube aqui. Mas a melhor pra mim é a Supernova, cara. Puta paulada. Puta de um som mesmo, puta de um som. E, cara, ele tá cantando pra caralho, velho, hein, mano? Tá cantando bem, Beef Weifert, cantando pra caramba. Teve mesmo. E tá firme, cara, o velho, e, cara, só falando uma coisa, Marco, é que nem a gente falou, cara, é legal você ver umas bandas tipo Saxo, um Judas, umas bandas que estão ficando, os caras estão tiozão já, e tem a mãe de fazer uns discos... Tiozão não, já estão vovozão já, né, cara? Ficar tudo acima de 60, dependendo da banda, acima de 70 anos. É, tudo velho mesmo, cara, velho. Tudo velho já, cara. Você vê que os caras são do metal mesmo, cara, e tem a mãe de fazer um puta som. Eu tenho até, eu até marquei aqui nas anotações que eu faço aqui pra não esquecer de falar isso, cara. Eu achei esse disco aí, cara, vou ser sincero pra vocês, assim, tão legal. O Judas é um pouquinho mais, mas eu achei quase no nível do firepower do Judas, cara. É, tá num disco mesmo. O Judas, o firepower é foda, cara, o firepower é fudido demais, assim, cara. É muito melhor que aquele anterior, lá, que eu esqueci o nome, mas falando do Saxo. Eu fiquei comparando, assim, falei, cara... O Thunderbolt. é, esse disco eu achei mais ou menos, mas o... Acho que o Thunderbolt, eu acho assim, ele começa bem pra caramba, mas aí vai dando a caída. É, agora o firepower... do Matrix não. É. O... Esse Carpe Dean, não, esse Carpe Dean, ele... Não. Ele mantém a média, cara. Não, mantém, mantém, cara, com certeza. E eu tava ouvindo e pensando, falei, cara, tá no mesmo nível do firepower do Judas. Puta disco legal, e é legal, e é legal você ver isso, cara. Os tiozão, os velhos, fazendo puta som ainda, cara. Puta disco, foi a ótima escolha do Marco a gente falar sobre esse Carpe Dean do Saxo. Lançado em fevereiro de 2022, agora, né? É, pô, esse mês, né, a gente tá gravando em fevereiro, finalzinho de fevereiro de 2022. Foi ainda este mês, aí, lança, grande lançamento. Olha, eu vou falar a verdade pra você, Cris, eu gostei pra caramba desse disco também. Se não mais por nada, por ser um disco autêntico de metal tradicional, cara. O Saxo aqui não tentou reinventar nada, não tentou, fazer nada de novo, eles se prenderam lá a uma fórmula que foi, por eles mesmos, testada e aprovada inúmeras vezes, né? Até por isso, o Saxo tem o nome que tem hoje em dia. É um discão bem pesado, até, pro estilo, viu? Que você citou, achei interessante você citar o Firepower, até porque a produção também é do Endsnip, né? E é uma produção muito bem cuidada, a gente consegue ouvir com clareza ali todos os instrumentos e claro, né, meu, pô, a gente tá falando de uma banda veterana pra caramba, né? Os caras como o Saxon, então faz mais de 40 anos aí, cara, faz quase 78, vai pra 45 anos, ano que vem, de funcionamento como o Saxon, os caras nunca pararam, e assim, a gente fica feliz de ver uma banda veterana nesse naipe ainda com combustível no tanque pra lançar disco relevante, cara. E, pô, isso é muito aí, vou falar pra você, isso é muito graças ao Endsnip mesmo, que já faz tempo, já que ele é uma realidade entre os grandes produtores de metal, cara. Várias bandas, inclusive clássicas aí, você citou o Judas, eu cito a Sept também, que é outra banda aqui que... Esqueci o que eu falava. Produção dele também, e olha, vou falar pra você, meu, pô, ele pegou essas bandas aí mais clássicas e tá dando uma bela de um boost aí nas bandas. Cara. E pra gente que é fã é bom, né? Faltava o Steve Harris, né, mano? Fazer um Iron Man com ele, né, cara? Imagina, cara, um Iron Man com o Endsnip, Endsnip, puta, ia ser foda, hein, cara? Ia ser foda. Ah, meu, pô, quem sabe, né? Mas o... O Iron, o Iron acho que tá em outro... Pô, tá em outro patamar, não é nem maior ou menor, cara, tá num patamar diferente. É, acho que eles... Porque eles querem fazer aquilo, né, cara? Eles falam, eles querem fazer aquilo. E lançaram também um disco aí, o Último Senjutsu, que eu vou falar, eu particularmente gostei pra caramba, acho que eles acertaram, finalmente acertaram a mão de vez mesmo no estilo atual deles. No estilo atual deles, acertaram a mão. É, pô. Mas o Endsnip realmente, cara, e aí no caso do Saxon, né, voltando a falar do Saxon, é uma... Pô, foi realmente aí uma... Uma grande sacada aí, nesse disco, e, pô, o Saxon aí lançando um... Puta, num disco. Aliás, como nem... Vamos aproveitar, né, falar dessa pandemia. Como nem tudo foi desgraça nessa pandemia, né, dá até pra apontar aí como positivo o fato de que a pandemia acabou forçando as bandas a pararem as atividades de shows. Com isso, os músicos puderam sentar com calma, né? Isso. Muitos deles afirmam até que pela primeira vez em muitos anos e comprou música com tempo de sobra. Então, quer dizer, sorte nossa, né, porque aí os caras tiveram tempo de avaliar, pegar, não, essa música é boa, essa música não é, sem aquela pressa de ter que lançar pra poder... Afinal de contas, infelizmente, hoje em dia, a realidade é que as bandas não ganham mais dinheiro com venda de disco, né? As bandas ganham dinheiro fazendo show. Então, os discos acabam meio que sendo uma desculpa, né, uma desculpa pra eles, pra banda poder continuar na estrada. Mas só que com essa pandemia acabou forçando todo mundo a ter que ficar em casa, né? Então, os discos, você via que às vezes tem determinados discos que eram compostos meio na pressa, né? Assim, não, vamos gravar, vamos lançar material novo pra poder entrar em turnê? Agora não, né? Você vê, ah, Carpe Diem é um excelente exemplo disso, né? Os caras parecem que tiveram tempo aí pra compor um disco e olha o disco que sai, né? Você vê, isso atesta a qualidade dos músicos ali que estão envolvidos, né? Do saxo, no caso. Cara, eu só vou falar, eu esqueci, já anotei um negócio pra falar, ele foi lançado em 17º lugar na Parada Britânica, cara. Olha só! O último disco que entrou numa Parada Britânica do Saxon foi o Power of the Glory, cara. Os caras tiveram esse disco mesmo, hein, cara? Quase 40 anos atrás. Nossa, depois o Power of the Glory em 83, depois eles agora, cara. É, 39 anos depois. Caramba! Foda-me! Tá, então, isso é legal de ver, cara. E isso, eu vou falar pra você, isso que me deixa feliz de ver uma banda como o Saxon lançando um disco desse. Pô, um disco legal pra caramba, com certeza, na minha playlist vai ficar aí e já tá no meu Top 10 do ano, com certeza. Saxon novo, hein? Carpe Diem. E só pra falar um negócio, Marco, só pra daqui a pouco a gente encerrar esse programa com o Saxon. Foi legal a gente falar dessas bandas do Silção assim, porque tem aquele velho ditado que o pessoal fala? Pô, os caras tão ficando velhos, cara. Você não pode ficar cobrando muito dos caras. Os caras tão ficando velhos. Isso aí, o que que acontece? Tá certo que você não pode... Os caras não têm a vitalidade que eles tinham com 20 anos. Os caras tão com 70 anos. É por isso que você vê os caras tão tudo velhos com 70 anos e faz um puta de um play irrelevante fudido, cara. Tem a mãe de fazer um play no estilo deles. No estilo deles. Isso é um band de heavy metal. Então eles fizeram um trampo foda dentro do estilo deles, cara. Dentro do estilo deles. Isso que é eles, o Judas, o Acept. O Acept não voltou com o velho lá cantando lá, eu pareço o Brian Johnson. Tornilo. Marco Tornilo. Puta, puta, disco foda. Todos assim, cara. Todos. Mas, ô Cris, você tocou num negócio interessante aí, cara. Porque tem muita gente que fala, ah, não pode cobrar dos tiozão. Tem tipo, meio que tem que engolir o que eles lançam porque o cara tem um passado. meu, quem tem talento, cara, você pode não ter mais a vitalidade de quando você tinha vinte e poucos anos de idade, mas você tem o talento. O Saxon é uma banda que mostrou, por exemplo, aí que tem talento, cara. Não tem mais a vitalidade? Claro que não tem. Estão beirando setenta anos de idade. Não pode querer que cinquenta anos depois você seja a mesma pessoa. mas os caras têm o talento e eles mostraram aqui no Carpe Diem que eles têm o talento para compor as músicas, né? Isso daí é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm, Cris. Poucas bandas têm, cara. Semana muito mais nova que já está na mesmice, assim, lançando, parece que está, a impressão que dá é que está lançando um disco por lançar. O Saxon mostra que, mostra, e pô, achei muito legal a sua intervenção, que o Saxon mostra que não, que os caras realmente eles fizeram um puta no lançamento aí que é digno de constar no top 10 aí do metal desse ano. E sabe uma coisa, Marcos, só para a gente finalizar essa conversa, isso aí é que você falou, é talento e dedicação, cara. Porque o que os caras pensam, isso aí é nosso ganha-pão, cara, é nosso trabalho. Sim, sim. Depende do pessoal em show, a gente depende do pessoal comprar os discos, então a gente tem que fazer o nosso trabalho, o trabalho deles é músico, eles são músicos, então a gente tem que fazer direito, a gente tem que se dedicar, saca, é que nem você falou, não dá para querer a gente ter o vigor que a gente tinha com 20 anos, saca, mas a gente tem a dedicação de saber que a gente precisa fazer, a gente precisa se cuidar e fazer uma coisa relevante, saca, para não ficar enchendo linguiça, que nem essas bandas ficam, ah, mas tem que ver que o cara está ficando velho, olha cara, cara, não tem nada a ver, mas Cris, aí os caras mostram, chegam num ponto, que aí os caras mostram que isso não é para qualquer um, cara, os caras, os caras não têm mais a vitalidade, mas os caras têm o talento, tem o talento, então os caras compensam, os caras compensam a falta de vitalidade já com talento e isso daí não é para qualquer um, meu amigo, isso daí é para poucos, é que nem o Jules, o Saxon é um deles, o Saxon com certeza é um deles, os caras têm talento de sobra aí para mostrar que eles não precisam ter 20 anos para lançar disco relevante, para fazer um puta disco fudido, legal, foi isso mesmo, isso que eu achei legal, de pegar essas bandas assim e ver que o disco é fudido para calar a boca das pessoas, o cara está o velho, né cara, o velho está o velho, 70 anos, puta de um play de metal fudido aí, tá ligado? Bona, não sabe? Cada um na sua, né Marcos, se você toca em uma banda de black metal, se você toca em um estilo que exige mais de condicionamento físico, se exige muito da sua voz, cada um sabe onde o calo aperta, cara, então você tem que se cuidar, tem muito vocalismo, tem muito cara que não consegue tocar bateria, tem muito cara que fica enganando, então cada um sabe onde o calo aperta, pô, eu sou baterista, cara, eu preciso ter condicionamento físico, eu preciso treinar, porque a bateria é um instrumento que tem que ter condicionamento, se eu tocava um BPM dos meus bumbos 180 há 20 anos atrás, o cara vai ouvir a música hoje em dia e ele quer que eu toque o bumbos a 180 BPM, eu tenho que treinar, agora vai lá e fica dando desbaratinho furado, é isso que injuri, aí o cara me fala, o cara tá velho, né cara, tá velho, os caras do SAC também tão velhos, mano, eles estão lá, e eles fazem um trampo fodido na área deles, eles são pela audiência, mais uma vez pedi aí pra quem curtiu o canal, curtiu o nosso trabalho, dá um like pra gente aí, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho pra receber notificações, eu sou o Marco Nel, esse é o programa Rock On, valeu! Valeu, pessoal, valeu, Marco, puta escolha legal desse disco aí, é legal, como eu sempre falo, a gente pega um programa legal que a gente ouve disco que a gente não ouvia faz tempo, e esse Saxon novo aí, puta disco legal, se eu comprar isso aí, cara, vamos ver se eu compro. Aprovado, com certeza. Pessoal, obrigado a audiência, espero que vocês tenham gostado do programa aí, quem não conhece esse disco ainda, pode ouvir que é um puta disco de metal fodido. Recomendamos. Abraço, até o próximo. Valeu, até mais. Abraço a todos.